Fala rapaziada, beleza? Daniel aqui, Games e Drones. Estamos fazendo o primeiro teste aqui com o Mini 3. Então este é o primeiro voo do Mini 3. Estou em modo normal. Mentira, estou em modo cine. Gravando em 4K. Eu estou aqui na praia de Solemar. Aqui na praia grande, quase divisa de Mongaguá. Que é um lugar bem tranquilo. O dia está maravilhoso. E esse é o primeiro voo que eu estou fazendo com o Mini 3. Ok? Bom, vamos primeiro então. Aqui vocês podem ver a praia. O dia está bonito, a água está bonita. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar aqui. Já estão os passarinhos tacando o drone aí. Vamos dar uma virada aqui. Na verdade, vocês podem ver que aqui a serra é a parte mais próxima da serra entre a praia. Pode ver que dá duas quadras só e já é a pista e a serra, entendeu? Então vamos fazer um voozinho primeiro lá em direção à serra. Deixa eu colocar no modo normal, para ir um pouquinho mais rápido. Bom, eu estou subindo um pouco aqui. Eu estou a 60 metros e os passarinhos estão atrás do drone. Subi mais um pouco. E aqui, ó, já chegamos no pé da serra. Deixa eu virar aqui o controle. E aqui, ó, já podemos apreciar aqui essa serra maravilhosa. Dá uma paradinha aqui. Bom, o que eu tenho a dizer sobre o controle de tela, cara? Primeira vez que eu estou usando. Excelente, excelente. A visualização, assim, a imagem fica muito, muito melhor do que no celular. A pegada do controle também é muito boa. Então, assim, primeira impressão, top, cara. Eu estou gravando ao vivo, inclusive, porque esse controle também permite isso. Com o microfone que eu tenho aqui, eu conectei na saída micro USB do controle. Então agora é possível fazer os vídeos e a narração já ao mesmo tempo. Ele grava arquivos diferentes, mas depois é só inserir no software e integrar. Bom, então aqui nós demos uma olhadinha na serra. Vamos dar mais uma avançada. Vou subir um pouquinho. Estou aqui com 22 satélites. Sinal excelente. Com todas as barrinhas. E eu vou subir um pouquinho aqui. Estou a 110, vou chegar a 120 metros. Pode ver que tem um pássaro aqui, logo ali embaixo, né? Eu estou com a bateria plus no modo normal. O modo normal está chegando aqui agora a 37 km por hora, 38 km por hora. Bom, vamos dar uma parada aqui e vamos testar uma outra função que é a inclinação do gimbal. Esse gimbal, ele permite, né? Essa inclinação, olha. Olha que tópica. Dá para ir mais, né? É isso aí. Uma imagem muito boa. A resposta do drone também é melhor do que o Mini 2. Ele tem uma resposta mais... Não tem muito arrasto. Eu já tinha feito um teste aqui no baixinho e eu percebi que mesmo ventando ele não tem aquele arrasto que o Mini 2 tem. Ele está mais preciso, vamos dizer assim, né? Bom, eu vou colocar no modo Speed no modo Sport para a gente ver a velocidade que vai pegar aqui voltando para a praia. Então, estamos voltando com ele. Ele está batendo 50, 52, 54, 57, olha como ele vem rápido. 58 km por hora. Aqui eu estou a 120, eu vou baixar um pouco. Esse aqui é o Rio Itinga. Próximo aqui. Sinal está top, top, top. Ele bateu 59 km por hora, cara. Quase 60. Vamos dar uma rodada aqui. Continuo ainda no modo Sport. Ok. Vamos dar uma parada. Beleza. Voltando para o modo Simlike, onde você tem um movimento muito mais suave do gimbal, né? Ele perde a velocidade também, obviamente. Vamos ver que velocidade que pega aqui. 22. Então, no modo Simlike, ele está pegando 22 km. Vamos dar uma conferida aqui na praia. Hoje é sábado de feriado, 22 de abril. Eu queria fazer um teste. Tem um... Logo à frente ali tem aquele prédio abandonado. Eu queria testar essa inclinação do gimbal mais próximo do prédio. Por que fazer no prédio abandonado? Porque eu não vou num prédio de moradores e filmar o apartamento de ninguém, né? Então, vamos ali no prédio abandonado. Enquanto isso, descer mais um pouco e curtir um pouco e curtir um pouco essa praia maravilhosa. Sabadão de sol. O pessoal está curtindo legal a praia aí. Ali o pessoal tem surfista na água. Família. O pessoal curtindo. Vamos fazer um movimento aqui. a 23 metros de altura. E o prédio é este aqui à frente. Eu vou chegar aqui pela lateral dele. Tem que tomar cuidado porque eu liberei o voo lateral desse drone e ele não tem o sensor lateral, né? Então, esse é um cuidado que você tem que ter com o Mini 3 porque ele tem os sensores na frente e atrás. Porém, não tem o sensor lateral. se você fizer besteira você ainda pode bater ele. Beleza? Está vendo? Esse voo lateral que eu estou fazendo aqui, se tem alguma coisa do lado, você bate. Na verdade, eu quero ir mais aqui, mais nessa lateral. Chegar um pouquinho mais perto. Vamos dar uma olhadinha para baixo. Olha como é essa inclinação desse gimbal, cara. Olha. É isso que eu queria testar. Um pouquinho mais próximo. Estamos bem próximo. Olha isso. Agora, vamos abaixar um pouco o drone e fazer essa inclinação para cima. Ele acusou que eu estou próximo do prédio. Está vendo? Uma coisa que não tinha no Mini 2 é o sensor de obstáculos que vai me ajudar muito agora nas gravações. e agora vamos inclinar aqui o gimbal para cima. Olha que top que vai ficar, cara. A inclinação dele. Olha. Está vendo? tecer um pouquinho. Olha aí. Muito legal, né? Nem sei quantos graus é isso. Então, essa é uma das funções que eu queria testar e dentre outras que eu vou estar testando aí e colocando no canal, né? O sensor de obstáculos, os cookshots. aí, vamos descer tudo. Está vendo? Muito top mesmo. Os sensores. Vamos dar uma subida nele aqui. aqui, agora, eu estou no modo cine-like, né? Passando para o modo normal, o modo cine-like é bom para quando você estiver próximo dos locais, você muda, ele fica com essa... com esse movimento mais cinematográfico. Vamos dar uma contornada aqui. Olha que top, olha. Muito show, né? Olha que visão, cara. Aqui eu dei uma... O que aconteceu aqui, pessoal? Estava passando um helicóptero aqui perto. Então, eu levei o drone para trás do prédio. Eu baixei um pouquinho e deixei ele atrás do prédio para não ter nenhum perigo. Porque aqui, na orla, os helicópteros, cara, passam a 40, 50 metros de altura. E aí, você tem que tomar cuidado. Eu baixei para não ter nenhum perigo. Fiquei próximo do prédio. Obviamente que o helicóptero não vai passar ali próximo. E esperei o helicóptero passar para continuar aqui o voozinho. Descer um pouquinho ele aqui. Eu estou a 45 metros. Bateria em 57%. A bateria plus. A bateria é top. Ainda tem 25 minutos de voo. E 13 minutos já de gravação. Mais uma conferida aqui na praia. E vamos fazer aquele voozinho mais próximo do mar e mais lá dentro. 10 metros de altura, 9 metros e meio de altura. Vamos um pouquinho para dentro agora. Vamos conferir esse marzão maravilhoso. Ainda no modo normal. Vamos com ele um pouquinho mais para dentro. Olha isso. Olha só que top. Mar maravilhoso. A onda quebrando. A onda quebrando. a 10 metros. 11, 12. E vamos continuar. Mais 50% de bateria ainda. Dá para voar bastante. Uma das coisas que vai ajudar muito é essa bateria plus. Tem duas baterias de 47 minutos e a bateria normal acho que é 37 minutos. Então a bateria plus ela te dá 10 minutos a mais e a autonomia no voo. Claro que 47 minutos é se você voltar zerado com a bateria coisa que nós não vamos fazer. Bom, voando um pouquinho o mar adentro vamos chegar aqui mais ou menos 1 quilômetro para ver o visual. Infelizmente não tem nenhum barco nem nada aqui para a gente filmar. Aqui ele está batendo 36 quilômetros por hora. 700 metros chegando a 800 metros de distância e 12 metros de altura. Pode ver que eu estou bem próximo aqui. Tem que ficar esperto na altura quando estiver sobrevoando o mar. Fica sempre ligado aqui na tela. Aqui fica ligado sempre na altura. para não fazer besteira. Cai um sinalzinho aqui uma queda no sinal deixa eu posicionar aqui o controle recuperou 1 quilômetro mar adentro. Beleza! Então vamos dar uma virada e conferir aqui essa paisagem maravilhosa. Olha que marzão lindo. lá no final do morro que é o canto do forte e os prédios. bom, vamos voltar agora no modo esporte mudando para o modo esporte vamos subir ele só um pouquinho estou perdendo um pouquinho do sinal aqui por causa da posição que eu estou tem algumas casas na frente aqui da onde eu subi então quando eu baixo muito o drone o sinal acaba caindo um pouquinho mas agora está top 59 km por hora pode ver que ele vai voltar bem rapidinho para a orla 550 metros de distância 29 metros de altura é pessoal esse drone é topzera mesmo olha como ele chegou rapidinho um quilômetro de distância cara olha que rápido que ele veio voltando para o cinema modo cinema né modo cine velocidade baixa vamos ver aqui queria ver se eu achava a minha família que está ali na praia meus cunhados meus filhos vou ver se eu encontro eles aqui vou colocar mais na minha direção agora eu passei um pouquinho peraí a direção é essa vamos ver se eu acho eles aqui eu acho que é esses guarda-sol aqui vamos ver se é eles se não estão invadindo o espaço da família errada estou achando que eu errei aproveitar e testar aqui o zoom o zoom o zoom dele é digital não vai tão longe assim perde um pouco a qualidade essa bateria é boa mesmo 38% ainda e olha o tanto que nós já voamos já voamos 20 minutos para você ter uma ideia eu costumava voar 18 no mini 2 eu já descia o drone aqui ainda nós temos ainda mais 13 minutos de voo o sol está batendo ali não está dando para identificar mas é isso aí pessoal eu não vou nem voar muito mais porque 35% de bateria o vídeo já está longo para caramba eu só queria fazer mesmo esse teste aqui nesse primeiro voo com o DJI Mini 3 Pro então é isso 30 metros de altura vamos fazer uma órbita aqui mostrando aqui embaixo a praia dia maravilhoso de feriado o pessoal curtindo eu estou aqui na casa ainda o pessoal já foi para a praia eu vou baixar o drone vou pegar o Avata e vou lá fazer um voo na praia daqui a pouco porque depois a gente vai acender a churrasqueira meu irmão agradeço a Deus por cada dia de vida agradeço de coração a gente trabalha para ter esses momentos aqui com a família família é tudo pessoal quem puder acompanhar o nosso canal a gente posta vídeo toda semana eu estou procurando postar vídeos quase todo dia sempre que eu posso quem puder curtir compartilhar ajuda demais esse é o nosso combustível para que a gente continue postando conteúdo para vocês dá trabalho fazer as gravações dá trabalho editar subir ainda mais que eu só posto vídeos em 4K então assim dá um trabalhão mas cara quando a gente recebe um comentário de apoio um comentário de uma curtida aumenta as inscrições cara a gente fica muito contente porque esse é o combustível mesmo que faz com que a gente continue beleza bom galera vou estar voltando aqui para a base estou chegando aqui e de mais agradeço aí quem acompanhou o vídeo até agora e fica ligado aí que ainda vai ter mais uns vídeos eu estou levando o avatar daqui a pouco para a praia para fazer mais uns vídeos vou estar postando durante a semana beleza valeu muito obrigado galera estou finalizando aqui vamos lá Obrigado. É uma coisa que eu tenho que ficar ligado, é que agora ele tem sensor, eu estou acostumado com o Mini 2, né? Tem melhor pousar ali embaixo que o campo mais aberto. Alguns pousos aí em lugares mais fechados, é mais complicado, ele começa a apitar aqui. Beleza, galera, valeu, brigadão, até mais.